76% dos pagamentos do primeiro TRI foram digitais. Será que é o fim do dinheiro? Descubra agora no Cashless. Agora, em 6 de junho, o Banco Central lançou o relatório anual deles sobre a economia bancária e trouxe alguns dados que reforçaram que o processo de digitalização da economia brasileira continua forte. A gente chegou a fazer um vídeo, um tempo atrás, o pessoal vai botar aqui falando sobre como é que vai ser, o pessoal vai deixar de usar dinheiro, não vai, a velocidade vai diminuir, a aceleração da digitalização dos pagamentos vai diminuir um pouco o ritmo. A gente falou um pouco do cenário geral, mas agora saíram dados especificamente sobre o Brasil e não está desacelerando. Na verdade, continua crescendo, continua crescendo rápido até. E aí, no caso específico de pagamentos, o dado é esse, 76% das transações do primeiro trimestre do ano foram digitais, 35% mais ou menos em Pix, 41% mais ou menos em cartão. E isso representou um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, assim, continua crescendo e não é crescendo pouquinho, é crescendo de uma forma representativa. E aí a pergunta que vem é, mas o uso de dinheiro está diminuindo? E sim, o relatório do Banco Central comentou que, no próprio relatório, que o amplo processo de digitalização podia ser acompanhado dessa queda gradual no uso de dinheiro e o dado meio que corrobora isso. Parte por causa do próprio Pix, mas também por causa das mudanças de comportamento da pandemia. E aí eles mostraram que a quantidade de saques em caixa eletrônica ou em agência caiu de 3,4 bilhões em 2020 para 2,6 bilhões em 2022. Em valores, caiu de 2,5 trilhões reais para 2,1 trilhão reais. Não é necessariamente, não parece uma queda tão grande, mas é uma queda, assim, representativa, sim. E aí esse movimento de digitalização teve o crescimento do Pix. A gente fala do sucesso do Pix, revolução do Pix aqui o tempo todo. Mas ela também continua bem forte via cartão. E aí, principalmente, o crescimento muito forte dos cartões não presenciais. Você aí que compra no e-commerce, que compra no aplicativo, essa modalidade de cadastrar seu cartão ali para fazer essas compras online teve um crescimento de cerca de 11% em relação ao primeiro TRI de 2022. Se pegar, então, o caso do cartão por aproximação, e aí, né, eles não têm a divisão de quem está batendo o próprio cartão na maquininha ou de quem cadastrou numa carteira digital, mas foi um crescimento de 85%. Então a gente vê que essa digitalização, a gente já vem falando isso aqui, mas ano após ano o Banco Central solta dado, sempre fica aquela expectativa, vai estabilizar, vai, né? Não, continua crescendo, continua crescendo bastante. E um dado, acho que o último, assim, para fechar essa primeira parte, que eu acho que ele é bem representativo, é que o volume de transações digitais por pessoa praticamente dobrou entre 2020 e 2022. Então, e o dado é legal porque ele é per capita, né? Então a gente vê que não são poucas pessoas fazendo algumas transações, não. Está crescendo bastante. Então, no fim de 2020, era um dado per capita ali de 242 transações. Em 2022, esse dado chegou a 453 transações por pessoa. Em 2012, se a gente for bem mais lá para trás, era 131. Então o brasileiro está se acostumando a pagar de forma digital, está se acostumando a usar menos o dinheiro. Não parece que está estabilizando, não. Parece que vai crescer mais ainda. O movimento que a gente está vendo em pagamentos, nessa transição, ela também está começando a acontecer com outros perfis de serviços financeiros, né? Então a primeira reflexão é, logicamente, sobre crédito, né? O Banco Central já está tentando, desde 2016, quando ele regulamentou as fintechs de crédito, tentar trazer um pouquinho mais de competição para o setor. E agora, nesse último ano, o relatório sempre vê o cenário de 2022, vê o cenário do ano anterior, ele já começa a ver um aumento desse papel de maior competição por um player específico, que são as plataformas de empréstimos peer-to-peer, né? A peer-to-peer. A ideia aqui, para o pessoal de casa ter mais consciência do que a gente está falando, são essas plataformas que estão conectando, de um lado, os investidores, né? Que vão fazer os aportes de dinheiro e os tomadores de crédito do outro lado, né? Um ponto bem importante desse perfil de agente de crédito é que ele não é responsável, ele não toma o risco de crédito dos empréstimos, né? O gesto de crédito, ele fica pelos investidores mesmo, as plataformas estão fora disso, elas só são responsáveis pela intermediação. Mas, tirando essa questão específica de como se define essa alocação de risco, tem vários pontos interessantes do desenvolvimento desse player dentro do cenário brasileiro, né? O primeiro deles é que ele é bem interessante, ele é bem específico, num tipo específico de crédito, né? Que é o capital de giro para micro, pequenas e médias empresas. Então, ele ocupa um espaço bem interessante, né? Um espaço interessante para você conseguir desenvolver esse perfil de player no mercado, né? A ideia de você ter pequenas empresas. E o que é interessante, mais interessante ainda, é que são empresas menores, né? Que têm um perfil de tomadoras de risco maiores, né? E são muito relacionadas à tecnologia da informação e serviços profissionais. Então, assim, ela ocupa um espaço, até mesmo do seu ponto de vista geográfico, né? Várias delas estão distantes dos principais centros e elas têm uma função bastante peculiar, né? De você ocupar um perfil que não é tão comum no Brasil, mas que estava crescendo e que estava precisando de acesso a crédito para fazer esse movimento. E aí, o que significa esse aumento de competição, né? Na prática, você começa a ter juros, isso é computado pelo Banco Central, taxas de juros mais baixas do que você vê nas instituições financeiras tradicionais, obviamente, ajustado para risco. E também tem um outro cenário que é mais interessante ainda, que se conecta com isso, que não só você tem as taxas de juros mais baixas, mas você vê que tem alguma pressão competitiva nas instituições financeiras tradicionais, porque elas tentam tomar esse cliente de volta. E elas oferecem, para tomar esse cliente de volta, taxas e empréstimos mais baratos. Então, você vê aí um player específico que foi criado lá atrás, começando a ganhar espaço, começando a ganhar maior volume de crédito, baixando taxas de juros e começando a botar um pouco de pressão nas instituições financeiras tradicionais. É bem interessante esse momento que o Banco Central capturou de 2022. É, e aí junta tudo. Se pegar o que está acontecendo em pagamento, o que está acontecendo em crédito, o relatório também olha como que está, né, a evolução dessas instituições que têm essa proposta mais digital, das fintechs, das instituições de pagamento, para poder ver como que está a evolução delas em termos de cliente, de perfil de cliente. O relatório também traz isso. E, na verdade, os dados são bem impressionantes, assim, porque dá para ver essa aderência do brasileiro a esse movimento digital, né? Então, para falar, assim, começar falando de relacionamentos ativos, né, dos clientes com... Calma que eu perdi o negócio aqui. Para falar dos relacionamentos ativos, né, dos clientes ali de pessoa física com instituições digitais, né, sejam elas fintechs de crédito, sejam elas instituições de pagamento, teve um crescimento muito grande no período o Banco Central analisa ali entre 2019, dezembro de 2019, dezembro de 2022, é o período que eles analisam, e o crescimento de relacionamentos ativos com bancos digitais, né, o cliente, pessoa física, tendo conta em banco digital, não necessariamente conta, mas tendo ali algum tipo de relacionamento com algum produto financeiro, cresceu 380% nesse período. Saiu de mais ou menos ali 54 milhões para 261 milhões. É um crescimento bem grande, já parece muito grande. Se a gente ainda muda e olha para o grupo de fintechs de crédito e IPs ao invés de banco digital, o crescimento é maior ainda, foi um crescimento de mais de 1.000%, 1.045% para ser mais precisa, saindo de aproximadamente 8 milhões para 87 milhões nesse período. Então, é bastante expressivo, né, então as pessoas de fato estão buscando e abraçando esse perfil de instituição no Brasil, mas um dado que eu acho que chama bastante atenção, que tem a ver com o que isso significa, é que não são relacionamentos exclusivos. Então, o Banco Central mostrou que as pessoas não estão trocando as instituições onde elas já têm contas em lugares tradicionais e não necessariamente digitais, pelas contas e pelos produtos financeiros digitais só. Elas estão agrupando, elas têm outros tipos de relacionamento. Então, não está tendo necessariamente essa substituição institucional. as pessoas estão tendo contas e relacionamentos financeiros com mais de uma instituição. Então, isso é um dado bastante relevante, né, até para poder interpretar o que é o fenômeno, mas me chamou bastante atenção. Até em crédito mesmo, você vê que quase 98% da participação ali, né, em crédito digital, não é com relacionamentos exclusivos, é com pessoas que têm relacionamentos com várias instituições. de qualquer forma, é um crescimento bastante relevante, né, 380%, 1.045%, que mostra o aumento da participação dessas instituições, a maior percepção do brasileiro de que elas existem, a maior percepção do brasileiro de que o que elas oferecem, né, tem alguma vantagem. Então, está solidificando essa ideia que o Banco Central vem trazendo lá com a Agenda ABC Hashtag, que começou lá na Agenda ABC+, essa ideia de termos um sistema financeiro digital, uma economia digital, moderna, de fronteira, que várias vezes a gente questiona, né, se perguntar qual é o limite disso, considerando as dificuldades, as disparidades sociais que o Brasil tem. O perfil de dificuldade mudou, mas eu acho que foi, assim, virou um case de sucesso até internacional, o quanto a gente conseguiu digitalizar num período de tempo tão curto. Está sendo estudado até lá fora, acho que é bem legal de ver, assim, por mais que ainda tenham vários, vários desafios que a gente fala aqui, vários cidadania financeira, inclusive, mas é bem impressionante. E o último, talvez, passo para a digitalização, pelo menos aquele que está mais recente, é justamente do Real Digital. O pessoal aí da produção pode botar aí, a gente fez um programa específico sobre o Real Digital, só que a reflexão do relatório de economia bancária é mais de você ver qual é o movimento que se espera com o Real Digital. E por trás desse movimento, qual é o movimento regulatório que está delineado a partir do Real Digital? Então, a ideia é justamente você poder trazer tecnologias e possibilidades de transação que você tem hoje no mundo cripto para dentro de um ambiente onde você tem todas as garantias do Banco Central, onde ele vai funcionar como infraestrutura e você vai ter uma moeda, uma moeda nativa do Banco Central brasileiro que vai deixar de estar exposta a risco privado e em alguma medida vai estar protegendo um pouco mais a estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, o que a gente quer dizer com essas funcionalidades que existem no setor, nessas plataformas privadas de cripto? É uma ideia muito de tokenização. Você conseguir viabilizar em um modelo descentralizado, você não precisa de uma estrutura centralizada, mas você poder aumentar a sensibilidade dos ativos, você poder financiar esses ativos, você conseguir ter mais eficiência nas transações. O Brasil escolheu um modelo que não necessariamente foi pelo lado do varejo, a nossa moeda digital não foi de varejo, ela é uma moeda mais de atacado, justamente porque grande parte dessa necessidade que a gente tinha de poder fazer pagamentos digitais já foi atendida pelo Pix. Então, acho que a dificuldade que a sociedade teve no primeiro momento de entender para que servia ou para que vai servir o real digital já começa a se dissipar um pouco mais quando você começa a entender que essa moeda soberana digital tem uma finalidade de atacado, ela tem uma finalidade de você facilitar grandes transações, grandes volumes de dinheiro para pagamentos internacionais, para você poder viabilizar marketplaces onde esses ativos tokenizados vão ser comercializados e o Banco Central começa a dar um certo direcionamento para onde vai essa nova tecnologia. Esse olhar para trás ainda está muito recente, talvez seja o mais recente desse olhar para trás, mas esse provavelmente vai ser o caminho futuro que vai andar mais rápido agora. É, e aí é muito legal ver esse processo se materializar, a gente começou a acompanhar ele bem no iniciozinho, a gente está vendo agora como o Banco Central está começando a mostrar a gente colhendo resultados, mostrar que tem mais por vir. E aí vocês já sabem, para acompanhar é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica! Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.